Olá pessoal do YouTube, eu de novo aqui vou fazer um vídeo para mostrar para vocês esta planta, falar um pouco dela, dos ocorridos aqui, mas antes de eu falar, se inscreva no canal, dá um joinha aí, comente aí, entendeu? A liberdade de expressão é de vocês aí, eu estou aqui só compartilhar para vocês mais este vídeo aqui, está entendendo? Nós vamos falar desta planta, o nome desta planta é uma rainha do abismo, nome popular, o nome científico é Sinigia leucotrina ou Sinigia leucotrina e essa planta eu fiz uma, ela floresceu, eu vou pôr a imagem da planta florescida aí para vocês irem ter uma ideia da floração dela. Ela floresceu e eu fiz uma polinização e ao fazer essa polinização, eu colhi os frutinhos e a sementinha é bem miudinha e eu quei para germinar a sementinha e eu vou mostrar para vocês o resultado, é o que eu quero mostrar para vocês, as plantinhas, as novas plantinhas, as nascidas por germinação da rainha do abismo. Então vamos tirar daqui ó, eu coloco dentro das tossinhas, entendeu? Eu uso o potinho bonsai, esse potinho de plástico, eu vou tirar para vocês verem aqui, olha o resultado disso aqui ó, as sementes, é bem miudinha as sementes, dá uma olhada, entendeu? Essa é a sementinha, essa é a plantinha, é o bebezinho que fala da Sinigia, é leucotrina, a rainha do abismo, aqui está grandinha já ó, essa aqui já faz dois meses que está semeada, entendeu? Olha só o resultado, entendeu? A seleção aqui, vamos ver, depois nós vamos mudar de vaso, entendeu? Vamos pôr um vaso maior, vamos dividir e vamos ver o que nós vamos fazer, entendeu? Vamos ver e vamos, eu vou postando os vídeos aí, vou, ó. Esse substrato de germinação aqui ó, ela é areia, vermiculita e turfa e carvão, pó de carvão, entendeu? É só isso ó, é bom não pôr gente, é materiais orgânicos, porque que não esteja em decomposição, que está decomposindo, porque eu vou pegar fungo, então tem que prestar muita atenção, porque aparece fungo, então é bom esterilizar também o substrato. Vou colocar de novo no local que estava e para dar continuidade ao crescimento, vou pôr dentro desse saquinho aqui ó, esse saquinho em color, ó, vai lá dentro. Vamos fechar aqui agora, entendeu? Fechou aqui, beleza. Dê uma olhada como fica, agora vamos pôr num local com bastante luz indireta, não ponham no solo, tá entendendo? Dá uma olhada para vocês, olha aqui é um lugar bem aberto, com bastante luz indireta, tanto que tem uns germinando aqui, vou mostrar um rapidinho para vocês aqui, olha aqui o saquinho, olha o tamanho que está aqui ó, olha aqui como ele cresceu, ó, dá uma olhada lá dentro, olha lá, olha lá o tamanho que está já ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho também aqui, vou mostrar os coroa de frade aqui para vocês aqui, daquele violácea, olha lá, olha o tamanho, isso é pouquinha semente que tinha só, entendeu? E vou mostrar também aqui para vocês, jogo rápido, também aqui ó, o meu astro que eu comprei aqui ó, ó, esses um aí é astro, é astro fiton, astro fiton é aquele Kiko, esse aqui eu paguei caro viu, a semente, paguei R$ 2,50 cada semente, entendeu? Eu comprei 20 sementes, não é barato não viu, esse é caro, é caro porque é caro, entendeu? Uma planta dessa aqui adulta, aí é 400 pau, 300 pau, só para vocês terem uma ideia, então eu comprei a semente e vamos germinando aí, dá uma olhada na, ó, tem várias sementes aqui ó, tem astro também, tem, tá germinando, tem chinops, gussorine, tem, é bastante semente aqui, aqui ó, vou mostrar um para vocês aqui, esse eu vou mostrar para vocês como tá isso aqui ó, peraí, dá uma olhada para vocês verem, olha aqui tem mais de 300 cactos aqui ó, eu contei já ó, entendeu? É, aqui é parodotones, entendeu? Tem o semente para vender dele, esse é o vídeo de hoje, abraço a todos gente!